Durante a semana, um dos assuntos que ganharam destaque foi, claro, principalmente para nós, a frase de Gilmar Mendes sobre Curitiba, dizendo que Curitiba possuía o germe do fascismo, depois pediu desculpa, mas tem um detalhe aí, teve uma ligação em especial, Carlos? É, Denise, eu apurei com uma fonte, que o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebeu uma ligação do ministro Gilmar Mendes, que teriam conversado sobre essa polêmica frase, né, dita pelo ministro aí num programa de televisão. Esse telefonema, Denise, eu apurei, aconteceu na terça-feira, tá, um dia depois aí dessa famigerada entrevista do Gilmar Mendes. Pelo que eu andei conversando com algumas fontes, o Gilmar Mendes não chegou a pedir desculpa, mas ele fez questão de dizer que jamais se referiu ao Estado de Curitiba, ao povo de Curitiba, mas sim à tal República de Curitiba, né, como alguns se referiam a aqueles críticos da Operação Lava Jato, então o juiz Certo Moro, dos procuradores do Ministério Público Federal. Me disse essa fonte que o ministro Gilmar Mendes reiterou, não quis, jamais teve a intenção de ofender os curitibanos. Obrigado.